E aí galera, aqui quem fala é o Lipex e nessa maratona de vídeos com o Voyage MSI versão de entrada no 2020, modelo 2021 1.6, famoso EA111 de 8 válvulas Eu decidi gravar esse trecho de rodovia para simular como se fosse uma viagem, entre aspas, porque estão três pessoas a bordo, ar-condicionado ligado, porém não estou carregando nada no porta-malas Então, geralmente quando o pessoal vai viajar com mais pessoas, de 4 a 5 porta-malas cheio, terá uma grande diferença no quesito consumo e no quesito performance Bem galera, falando um pouco sobre performance, como vocês puderam perceber, ar-condicionado ligado, três pessoas a bordo, esse motorzinho 1.6 da Volkswagen, o EAS, então, às vezes já bem conhecido Vem aí, desde os bolinhos mais antigos, Fox, o próprio Voyage, então, tem aquilo que eu sempre comento em todos os vídeos Aquele pessoal que gosta desse motor e aquele pessoal que odeia, porque principalmente nos primeiros anos aí de projeto ele teve bastante probleminha Então, ele é relativamente confiável, além de que você consegue encontrar grande parte das peças por um preço acessível, manutenção, mão de obra, também com uma certa facilidade Bem, vou fazer alguns testes aqui com vocês Gostou de canta, vou reduzir para a quarta Pé fundo no pedal Uma coisa que eu achei bem interessante desse carro, principalmente aí do motor É que ele é bem silencioso Esse motor não invade muito o som dele, a cabine aqui Porque é aquilo, o motor quatro cilindros geralmente é o motor mais silencioso Principalmente para o pessoal que está acostumado agora com essa nova leva aí de motores três cilindros Então, estou de quinta marcha, estou aqui a mais ou menos 110, vou travar em 120 para vocês ouvirem Travei em 120 e fica a mais ou menos 2.900 giros, bem próximo dos 3.000 giros Olha o quanto esse motor é silencioso Você consegue ouvir mais o barulho do ar-condicionado, do vento, do lado externo e até mesmo do rodar dos pneus Do que propriamente do motor, pessoal Então, a quinta Esse carro aqui é 1.6, ele rende abastecido no etanol 104 cavalinhos A gasolina 101 cavalos E o torque fica ali 15,6 e 15,4 É um carro super leve, então a relação peso e potência dele é bem ajustadinha Tem mais ou menos 1.030 kg E esse câmbio é muito bom também, manual de cinco marchas O famoso MQ200 Com uma relação aí de marchas bem bacana E o principal que eu gosto é esse aqui, ó Os engates curtíssimos Bem precisos, ó Terceirinha Volta Giro Uma coisa que eu tenho a acostumar ainda com essa embreagem um pouco mais alta desse carro E é aquilo, pessoal Quando você exige um pouco mais em giros mais elevados, ele rende muito bem Porém, como uma situação como essa, se eu jogar, por exemplo, a quinta aqui Para trabalhar perto de dois mil, dois e duzentos Ó, eu preciso dar mais TPS Ele se envolve, porém Não se compara, por exemplo, com os motores mais atuais aí de down-size Porque ainda é um projetinho mais antigo, ele possui 104 cavalos Hoje é uma média boa aí para um carro estradeiro Que o pessoal está acostumado a usar um pouquinho mais de potência É uma média aí de 115 De 115 a 130 cavalinhos E se você pegar, por exemplo, o motor 1.0 Por mais que ele tenha a litragem menor O turbo se comporta de uma forma muito diferente Comparado com o motor aspirado Ele se entrega muito mais em baixa Ele consegue permanecer ali Fazer uma mesa de torque, de potência muito boa Agora o aspirado, dependendo O Volkswagen, esse A111 Ele joga mais em giros baixos aí É um motor não tão girador quanto o GM Familião Então, dependendo da faixa Você tem que empregar um pouco mais de TPS Numa ultrapassagem você precisa reduzir Às vezes uma até duas marchas, claro Isso com a situação máxima Cinco pessoas e tudo mais Estou de quinta marcha Um pedaço um pouco mais íngreme Ele vai Porém você vê que ele já sentiu um pouco mais de dificuldade Então, se eu quiser fazer uma ultrapassagem mais segura Eu tenho que dar uma tapinha aqui para a quarta Está quarta, full pedal Está 100 110 120 Se eu jogar uma quinta Numa situação como essa Ele já ancora um pouquinho a velocidade Então, se você quiser levar mais a velocidade É melhor trabalhar em giro mais alto Mas o conjuntinho desse carro é muito bem acertado Tem aquilo que eu falei Em relação ao piso e potência Motor, transmissão É meio acertadinho É claro que não é nada foguete Mas dá para fazer longas viagens Um bom consumo aí Um carro flex já não é tão beberrão Já vi algumas pessoas dizendo que na gasolina Chegou a marcar aí 13, 14, 15 por litro Agora está abastecido no etanol Olha É que dá para fazer longas viagens numa boa Ainda mais que tem ar-condicionado E o conjunto de suspensão Pneus Está bem acertadinho Até comentei no outro vídeo Que aparentemente Esse 2021 Ele está mais confortável Que as gerações anteriores E permanece bem estável Eu brinquei ali Dei uma andadinha com ele Na estrada dos Romeiros Ele aponta super bem É um carro leve Você dá um totózinho no freio ABS Ele se comporta muito bem A distribuição de peso é muito boa O carro leve geralmente é bem divertido Ainda mais quando tem acima dos três dígitos ali de cavalaria Então dá para se divertir bastante pessoal E vai numa boa Dá para atingir velocidades mais elevadas É claro que dependendo da velocidade e de ultrapassagem Você precisa fazer um pouco mais de redução Mas nada fora do normal Olha que legal ele Parece uma Burgman de três rodas O carro adaptou isso daí Eu achei Bacana E o freio também se comporta muito bem Ainda mais que o carro leve ABS Agora legislação né Tem que ter ABS, Airbag E é isso aí galera Um vídeo curtinho só para mostrar para vocês um trecho De rodovia Falar um pouco mais sobre o comportamento dele Olha uma esticadinha de segunda Olha como ele vai bem Ah uma coisa que eu acabei me esquecendo de dizer nos outros vídeos É que esse carro já tem a função toque aqui na seta Então isso daqui é muito útil principalmente para uso urbano né Até mesmo em rodovia que você dá um toque não precisa travar ela aqui no limite que ela tem Isso daqui facilita muito, muito mesmo Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Para quem não é inscrito no canal se inscreva Para quem não me segue no Instagram Siga lá Arroba o Limpax no lugar do Rio é o número 1 E até o próximo vídeo Valeu e falou Arroba o Limpax no lugar do Rio é o número 2